Gente, bom dia, boa tarde, ó. Minha saladinha aí, tá vendo, gente, ó? É repolho aqui, ó, repolho. Ó, cenoura. Aqui é os temperinhos que a gente tem, né? Tempero baiano, todo mundo gosta de botar, né? Então, põe só de tomate aqui. E aqui é os temperinhos verdes, que é pra dar o sabor, né? Ó. Tá temperadinha. Aqui é a carne do sol, gente, ó. É o nosso almoço de hoje, domingo, ó. Carnezinha do sol, gente, ó. Ó. Aí mais um coroa, a gente vai almoçar na estante aqui, ó. Aí só o feijão lá, não adianta dizer que tem banquete, não. O banquete da gente é isso e a gente agradece a Deus. Ó lá, ó, feijãozinho lá cozido lá, ó lá, tá vendo? E aqui é o nosso macarrão, ó. Nosso macarrão aqui, ó. E aqui é batatinha, ó. Refogada. Não só tem essa, não, porque tá aqui por baixo, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Tem mais aí. Então, tá vendo? Nosso almoçozinho. Vou tampar, porque eu não gosto de panela destampada, né, gente? Ó aí, ó. Vendo? Compartilhe, comente, inscreva-se no meu canal, gente. Eu só não fiz fazendo, né, porque quase todo dia eu tô mostrando fazendo alguma coisinha aí, né? Aí hoje eu não fiz fazendo, não, mas, né? Eu tô mostrando fazendo minhas... Eu chamo minhas gororobinhas. O pessoal, não, dona Nia, as comidas eram só negororobas não, mas, né? Ó aí. Sim, gente, eu já tava aqui esquecendo de mostrar pra vocês. Olha, para os tomates que eu comprei hoje de novo, ó. Um bom melhor, um bem melhor aí, ó. Ó, gente, cada um, gente, ó. Só que hoje já tava de R$2,00. R$99,00, R$2,00. Mas mesmo assim, gente. O preço que tava tomate, que o fraco não tava nem podendo comer. Ó os tamanhos, ó. Tudo novinho, ó. Tinha tomate, como eu mostrei pra vocês esse dia, mas eu não resisti e comprei mais. Tá bom, gente? Ó, cada tomatão, ó. Aí comprei mais. Aí não mostrei as coisinhas que eu comprei, porque a gente já chega cansadinha, né? E agora eu vou tomar um banho pra poder entrar nesse almoço, tá bom, gente? Porque eu tô muito cansada, suada, tá bom. Tiago, Deus abençoe. Irrumar essa cozinha primeiro pra poder tomar banho. Aí depois eu vou almoçar. Boa tarde, ó. Já tem salada aqui, mas eu vou completar mais. Batatinha aqui, ó. Carne só. Vem, porque aqui é repolho. Cenoura. Aqui, ó. E tomate. E batatinhazinha, ó. Batatinha refogada junto com macarrão. Ó. Ó, gente, ó. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quer mais salada, pega. Quer mais carne? Quer, pega aqui, ó. Quer mais salada. Gente, quem quiser falar que eu sou mal-inducada, eu não tô nem aí, pode falar. Já falei, sua casa vai se comportar se eu for lá, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá bom. 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 Eu rivi do gente aqui. E eu não assisto. Eu não assisto. Ele é massa. Choque zoom. Eu gosto. Eu não quer assistir ele mas não é tenho problema né. Agora eu gosto. Tá, gente, quando a comida tá, ó, boa. Ó. A ver nem faz a comida, até fica criticando a comida da gente. Ah, que solteiro. Comida ruim, é ruim. Nem experimentar aqui, você vê. Agora aqui a comida da coroa, você vê. É ruim, é boa. Tá, gente, igual o marido, sobrou com a leia mais tarde. Agora, já ele vai esquecer nada, não. Tá, gente, igual o marido, sobrou com a leia mais tarde. Ó. O jeito que vocês gostam aí, ó. Bem fritinha. Vocês querem, ó? Gente, eu vou para o vídeo ficar grande, ó. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a minha família, Deus abençoe a minha família, a sua família aí. Que Deus abençoe, gente, nunca falta nada na casa de vocês, nem nenhum. É quem é meu seguidor, quem não é, quem gosta de mim, quem não gosta, mas mesmo assim, é duro. E você olha os cantos da casa, não achar o que comer, né? A gente precisa alimentar, né? Então, isso eu peço a Deus, né? Que nunca falta a mesa de ninguém. Porque muitas vezes a gente não sabe, mas Deus sabe, né? Onde tá faltando, né? Então, Deus abençoe aí os lojistas, os motoboys, Deus abençoe aí quem trabalha de lotação, de taxista, caminhoneiro. Deus abençoe a todos, a todos, a todos, dono de loja, dono de loja, às vezes a gente sai do trabalho. Às vezes nem chega em casa e tá as coisas hoje em dia, a maldade, né, gente? Deus abençoe a todos, né? Eu peço por todos aí, não peço só pelos pobres, não. Peço pelos pobres, pelos ricos, não tô nem aí, né, gente? O negócio tem que pedir de coração, pra Deus ouvir nossas pressas, né? Então, nunca falta um bocado na mesa de ninguém, né, gente? Já terminei, né, só tem esse aqui, ó, vou até rodar na boca. Deus abençoe também os donos dos mercados, quem já tem, quem não tem. O mercado dos donos, o mercado que tem, Deus abençoe a eles, né, irmão? Bom, tem ali, o mercado que abre no instante, mas chama o nome, é, o Bom Preço. Eu esqueci, a loja entrou todo mundo da cabeça, bem melhor. Tem o mercado também, Bom Preço, Deus abençoe a eles tudo, né, gente? Ali, aquela loja ali, do Nova, né, aquela loja ali, aquela padaria ali, né, Leu, 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 Leu. A padaria de Leu, Leu, foi muito bom pôr de lá, gente. A coisa tá, o pôr de lá. Muita gente já cuidava, como falam, muito bom lá na padaria, ó. A gente tem que saber, vou separar as coisas, porque é meramente Deus, né? Tem que botar Deus tudo na frente. É meramente Deus, pra depois o resto, né? A gente tem as coisas. Sem Deus, então não adianta a pessoa ter, né, gente? Que tudo a gente tem que botar o nome de Deus no meio, né? Você tá contato com uma coisa, que é conquistar as coisas, você pede a Deus e corre atrás. Não é pedir a Deus porque um amigo tem, ele não tem, né? Não. A gente tem que pedir a Deus com fé mesmo e correr atrás, você consegue. lá vai na panela ali. Olha, ainda ficou dois pedaços. Só não fora, não. Você botou, meu Deus, ele sobrou. Ah, eu bodei na carne e fita. Então, gente, esse ficou péssimo, né? Que Deus abençoe a todos, né, gente? Eu sou desse jeito, ó. Se uma pessoa gostar de mim, entrega a Deus. Se não gostar de entrega a Deus, eu sou desse jeito. Eu não jogo pra ela, não. Eu não sei nem porque Às vezes, né, não tem aquele negócio a ver que tudo é bom pra um, não é pra outro, mas não sei nem porque às vezes a gente sente que tem gente que odeia a gente, né? Mas eu tenho certeza que eu não não sei não, não sei o que é que eu não sei, né? Que eu mereço não, mas pode ser quem for, entrega nas mãos de Deus. Eu não tenho esse negócio comigo, não. Um dia eu faço minha esposa aqui, ó. É um defeito que eu não tenho. Tá, eu não praga nos outros, ele é mal pro outro. Não. Se você estiver desempregado, gente, eu peço a Deus pra você arrumar seu emprego. Quando você arruma um emprego, você que arrumou aí, eu que não fico tão alegre como eu fico aqui, ó. Quando eu vejo que você conseguiu o que você tá querendo, eu sou desse jeito. Tem gente que não. A gente percebe no olho, ó. Vou preparar. É só o mal do... Você tá pensando ali, ó. Você sente no olho. Tem gente que não diz Deus te abençoe, Deus te ajuda, você sente firmeza ali, ó. Mas tem gente que não, ó. O dedinho, ó. Nem pra dizer isso ele diz. Ou ele ou ela. Então, é que Deus te abençoe, tá bom? Todos com Deus. Tchau. 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 Tchau.